Olá galera, aqui é mais um vídeo de Vovô 38 Bom gente, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um bug muito bizarro Eu tô aqui com o meu amigo Matheus Reiser, aqui do comando Bom, vamos começar o bug Só você entrar nessa loja de tatuagem, pode ser qualquer uma, tá? Você encosta aqui Pera aí Não Pera aí Aí é só o meu amigo pegar o carro ou ir a pé e vir aqui até a porta Primeiro eu acho que ele vai demonstrar a pé Ó, a pé, só você vir aqui até a porta E você vai voar longe Você pode ver que o meu amigo foi lá longe Bom, agora eu vou mostrar de carro De carro, você vai lá Você pode ir lá em cima, lá nas alturas Deixa eu mandar uma mensagem pra ele Tava falando de Skype com ele, mas... Não deu agora Não deu agora Vai... De carro Não Pronto, envio a mensagem Pronto, envio a mensagem Só ele ver E fazer de carro Termino aqui E pronto Ele vai voar Voar Vocês viram aqui Que ele foi lá no outro lado da rua Vamos esperar meu amigo aqui Para terminar o vídeo Ele vai de moto Só que vai Aqui não Foi enritado, ficou enritado Oh Meu amigo vai tentar de que? Vai tentar com aquele carro ali Ele vai voar longe Ó É isso galera Esse foi mais um vídeo Vou voar 38 Se inscreva lá no canal É... Curta os vídeos Compartilha Compartilha o canal com todos E... Valeu!